Brasileiros não precisarão mais de visto pra morar em Portugal. Essa foi a nova notícia anunciada pelos governantes aqui em Portugal que já gerou muitos burburinhos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você fazer essa inscrição, quando ela vai estar disponível, quais vão ser os requisitos, como vai funcionar toda a dinâmica desse novo processo, enfim, tudo o que você precisa saber de forma simples que com certeza você vai entender. Então, como você já sabe que vem vídeo bom, já deixa seu like clicando nessa mãozinha que só dando spoiler vai ser uma notícia excelente, principalmente pra nós brasileiros. Já deixa seu like, mas antes, solta a vinheta. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britópolis. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos pra Vila Nova de Somalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Foi anunciado nessa quinta-feira uma nova medida que o governo de Portugal está tentando implementar. Essa nova medida nada mais será do que uma ferramenta que eles estão criando, inclusive já está disponível nesse exato momento. Vou mostrar pra você como funciona, diretamente no site, como fazer a inscrição, tudo direitinho. Mas enfim, vai ser uma nova ferramenta que vai estar disponível pra brasileiros e cidadãos também do Timor-Leste, onde conseguirão solicitar um pedido de autorização de residência através do CPLP, mesmo não tendo visto. Inclusive, você pode consultar diretamente aí da sua casa através do site cplp.cef.pt. Nesse site, você vai ver que tem três íconezinhos. O primeiro é pra quem já tem um visto consular, solicitar autorização de residência pra quem já tem um visto. O segundo tem um ícone de bloqueio, que a gente já vai falar sobre ele. Mas se você der uma olhadinha a fundo, é um ícone que vai estar disponível brevemente. É o que tem informado. E no plano de fundo, você também consegue observar que tem escrito não tenho visto consular. Inclusive, será esse o processo que você vai fazer. A gente vai conversar sobre. E embaixo, tem um outro botão, o terceiro, que é pra quem fez a manifestação de interesse até dia 31 de dezembro de 2022. Inicialmente, foi informado que essa nova ferramenta para os brasileiros que não possuem visto e vão conseguir solicitar autorização de residência será feita através desse site que eu acabei de mostrar pra você. Onde você conseguirá clicar nesse ícone e avançar com o processo do seu pedido. Quais são os documentos necessários, os requisitos e quando ficará disponível ainda não foi dito ao certo. Pois essa medida terá que ser aprovada pela Assembleia da República. O que, inclusive, muitas pessoas podem questionar e estão se questionando nesse exato momento. Tivemos votação em julho desse ano de 2024, assim que finalizou a manifestação de interesse em junho. Em julho, tivemos votação no parlamento para a possibilidade de regresso da manifestação de interesse. E simplesmente a maioria dos votos foram negativos para o regresso desse processo. E muitas pessoas estão questionando se em julho desse ano teve uma negativa tão forte sobre o processo da volta do regresso da manifestação de interesse. Provavelmente, a Assembleia da República não vai aprovar essa nova medida. Só que a questão é, a manifestação de interesse era um processo que não tinha limites. Estava sendo uma porta sem filtro, onde entrava qualquer tipo de imigrante. Tanto os bons, os que querem trabalhar e contribuir de forma positiva, quanto também os imigrantes que não tinham interesse nenhum de beneficiar o país, de contribuir, de trabalhar e fazer coisas erradas. Mas aproveitavam esse processo e tinha várias falhas para conseguir se legalizar no país. Só que essa nova ferramenta que foi anunciada pelo governo de Portugal, que inclusive já está disponível, sim, eles informaram que todo o processo já está disponível. Ou seja, assim que for aprovado na Assembleia, eles deixarão esse botãozinho aqui viável para você avançar com todo o processo, que a gente já vai falar também sobre isso já já. Só que essa nova ferramenta terão muitos limites e muitos requisitos. Como, por exemplo, apenas algumas nacionalidades específicas, e obviamente também terão filtros e requisitos, que poderão solicitar e recorrer a essa ferramenta. Ou seja, é uma ferramenta necessária para suprir a falta de mão de obra que Portugal tem nesse exato momento, só que com o filtro de atrair apenas imigrantes que querem agregar e se adaptar à cultura e à forma de viver do país. Mas, basicamente, você vai entrar nesse site, vai solicitar, e o pedido será através da Autorização de Residência CPLP, que é para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O que tem muitas questões, né, Mila? Se é Comunidade de Países de Língua Portuguesa, então por que, por exemplo, o pessoal de Angola, de Moçambique, não foi adicionado como poder entrar em Portugal sem vista? Porque os membros do CPLP, tirando os brasileiros, né, os cidadãos do Brasil, eles precisam de visto da mesma forma. Só que mesmo com visto, você consegue utilizar essa ferramenta para solicitar a Autorização de Residência CPLP. Enquanto nós, brasileiros, vamos ter essa exceção. Pelo menos, aparentemente, é o que foi informar até o momento. Só que aí vem outra questão. Você lembra que esse ano teve muita confusão entre a União Europeia e Portugal por conta da Autorização de Residência CPLP? Muitas pessoas estão falando que isso é uma grande falácia, que não vai acontecer esse processo, porque a União Europeia não vai aprovar. Só que o ministro da Presidência, Antônio Leiton Amaro, inclusive informou que os problemas não são judiciais, não são jurídicos, e sim burocráticos, que eles serão resolvidos. Através dessa nova ferramenta, você conseguirá solicitar o pedido da sua Autorização de Residência, que será atribuída para ti através de um cartão. Ou seja, não vai ser como a antiga Autorização de Residência CPLP, vai ser um cartão com uma antiga Autorização Tradicional de Residência. E ela não terá validade de um ano, como a antiga CPLP, e sim validade de dois anos. Só que aí vem uma questão muito importante, que já tem muita gente eufórica falando, ai meu Deus, eu vou dar entrada então amanhã como turista em Portugal, e eu vou esperar esse processo que com certeza vai entrar em breve. Então, realmente foi informado que eles vão disponibilizar essa ferramenta em breve, mas não se sabe como é esse em breve dele. Pode demorar um mês, ou pode demorar um ano, dois anos. Então, o conselho que eu tenho para te dar inicialmente, principalmente você que está pensando em entrar em Portugal de forma recente, é utilize os métodos legais disponíveis nesse exato momento. Não vamos contar com o ovo no buraquinho da galinha, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Ok, que eles já abriram a disponibilidade, já informaram como vai funcionar, como será esse processo, que ele vai acontecer. Mas o mais importante que é quando eles vão deixar disponível para você ter acesso e solicitar, essa parte ficou literalmente em branco e explícito que não tem prazo para quando eles vão começar. Então, pense bem antes de agir por impulso, tá? Então, se você está no Brasil, meu amor, dê entrada no seu visto de procura de trabalho, se você ainda não tem trabalho fixo aqui em Portugal, é uma vista super simples. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal te ensinando a fazer todos os processos, inclusive o processo do visto de procura de trabalho. Por isso, eu já te convido logo aqui no meio desse vídeo para se inscrever aqui no canal e dar uma olhada nos outros vídeos, que com certeza será muito útil para ti. E já deixa seu like, porque eu sei que você está assistindo até agora, é porque tu está gostando desse vídeo, está agregando demais na tua vida, né? Então, clica no botãozinho e deixa seu like. E essa informação, sim, é muito boa para nós brasileiros, principalmente, que eu acho que o impacto maior vai ser para as pessoas que estão aqui em Portugal e não conseguiram dar entrada a tempo na sua manifestação de interesse. Nesse exato momento, estão ilegais no país. Então, assim que esse novo processo entrar em vigor, eu acho que essas pessoas serão as mais beneficiadas e eu creio que essas são as que mais estão eufóricas, também querendo a aprovação mais rápida para começar a ficar disponível e realmente conseguir fazer as inscrições. E para você que está afobado, que, gente, eu conheço vocês, tá? Eu estou vendo no fundo da tua alma aí. Você falando, Ah, então vou para Portugal como um turista e seja o que Deus quiser. Ah, 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 ah. Não põe Deus nas suas responsabilidades. Não, porque eu já falei que não tem prazo para essa nova ferramenta ser aprovada. Ok que ela vai existir. Estamos aqui felizes, batendo palmas? Estamos todos. Inclusive, quando ela ficar disponível, você é a primeira a vir aqui te ensinar como você fazer o processo. Preenche ali, preenche aqui, envia, não sei o quê. Por isso que é importante você se inscrever. Estou falando, pode ser se inscrever para depois você não se arrepender, filho de Deus. Então, assim, todo o processo ainda não foi divulgado, mas assim que ficar disponível, você é a primeira a vir aqui e te atualizar. Só que, assim, atualmente, meu amor, dê entradas nos meios legais para você vir aqui para Portugal, que é um ponto que eu sempre enfatizo aqui no canal. Dê entrada de forma legal no país para você conseguir trabalhar, alugar uma casa, conseguir ter uma vida digna aqui e não ficar batendo cabeça, ver se o dinheiro indo embora e não conseguir caminhar de forma correta no país. Inclusive, foi divulgado também recentemente que a fiscalização para imigrantes irá apertar. Inclusive, em menos de 24 horas, acho que foi mais ou menos 24 horas, teve uma operação da PSP, que será o novo órgão responsável pela fiscalização dos imigrantes, onde nessa operação de 24 horas, eles fiscalizaram um médio de 420 imigrantes, sendo que 4 foram detidos. E mesmo assim, foi anunciado que atualmente essa será a nova medida. Os imigrantes que estão ilegais no país, que não possuem documentação, serão expulsos. Sim, foi exatamente essa palavra utilizada, expulso. Então, como eu não quero ver você passando por essa situação, como eu não quero ver você expulso do país depois de tanto planejamento, de tanto sonho que você colocou dentro dessa mala, depois de tantos sacrifícios que você fez no Brasil para conseguir chegar aqui por um simples erro. Por isso que eu estou te ensinando todos os processos a como você chegar aqui de forma legalizada. Então, meu amor, por favor, me escuta. Deixa eu te ajudar. Segura aqui na minha mão para a gente ir junto da forma certa. Então, por isso, é muito importante você dar os passos de acordo com o seu planejamento e com a sua caminhada. Então, se você vem para cá recentemente, essa nova ferramenta que está sendo prometida e ainda não está disponível, dá entrada, então, nas medidas legais que temos nesse momento, como, por exemplo, que é o visto de procura de trabalho ou as outras dezenas de vistos que tem disponíveis também. E um outro ponto também muito importante para depois você não fazer de desentendido, que essa nova ferramenta vai te autorizar a um pedido da CPLP. Você lembra o que significa CPLP? Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, talvez, se essa ferramenta nova ficar disponível, seja uma nova medida. Quem dá entrada no visto de procura de trabalho conseguirá ter autorização de residência tradicional, aquela que você consegue circular por toda a União Europeia, por toda a Europa em si. Então, você consegue, por exemplo, nas suas férias, viajar, ir na Disney, ir na Alemanha, na França, na Inglaterra, transitar aí na União Europeia porque você tem a autorização de residência tradicional, enquanto quem entra sem visto só poderá solicitar o pedido através da CPLP, que é apenas para trânsitos de países de língua portuguesa. Ou seja, no máximo, você vai poder ir no Brasil e voltar. E depois, se você optar por essa opção, não venha se fazer de desentendido falando que não sabia não. No próprio nome está escrito o que significa autorização. Mas, enfim, vamos aguardar um pouco respirar porque novas medidas, novos requisitos com certeza serão divulgados brevemente com mais detalhes sobre como será tudo isso. E, basicamente, é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, pode comentar. Assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. E se você está pensando em migrar ou estar aqui em Portugal, tem vídeo aqui nesse canal explicando tudo para você sobre todos os processos aluguel, de casa, carro, trabalho, fazer currículo, matricular sua criança na escola, se documentar, vistos, enfim, todos os assuntos têm vídeos específicos, inclusive sobre supermercado, compras, etc. Todos os assuntos completos ensinados aqui de forma simples e prática e fácil de você entender e aplicar na sua vida. Agora, sim, eu sei que várias pessoas me mandaram mensagens e eu absorvi isso, que são mais de 80 vídeos. Então, às vezes, você quer o vídeo do currículo agora porque você está ficando direto numa vaga e você precisa fazer seu currículo agora e você não está achando no meio desses vídeos que eu tenho aqui disponíveis. Então, por conta disso, para facilitar a sua vida, eu criei um manual, que é o Manual Portugal na Prática, onde todos os meus conhecimentos desses cinco anos aqui de país e que eu sempre vivo aqui auxiliando e ajudando vocês, inclusive que estão disponíveis através dos meus vídeos aqui no YouTube, estão lá compilados, anexados em uma linguagem simples e fácil de entender. Se você não sabe esse manual, é um livro online, como a gente fala, é um e-book. Então, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu quero saber do currículo. Você chega lá na introdução, olha lá, currículo, página tal, folheia, chega até a página tal, está lá, pronto. Mas agora eu quero ver a questão do aluguel. Tem aquela dica específica que a Camila deu que eu preciso aplicar e eu esqueci o que é. Espera aí, aluguel, página Y, vou lá na página Y. Então, você consegue encontrar com muito mais facilidade e com certeza vai deixar o seu tempo muito mais dinâmico e você vai, além de economizar tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, vai te ajudar muito a agilizar o seu processo. Eu vou deixar o link disponível para adquirir esse e-book, esse livro online que se chama Manual Portugal na Prática, aqui em cima, tá? Mas provavelmente se você estiver assistindo de televisão, ele não vai aparecer, só aparece se você estiver assistindo de notebook. Então, vou deixar na descrição desse vídeo, que aí é facinho de você conseguir clicar e vai te direcionar direto, beleza? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se quiser ver minha carinha diariamente, vai lá no Instagram, é o Mila Britoque e até o próximo vídeo. Tchau,